Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Na manhã desta segunda-feira, 20 de março, um ônibus da empresa Frederis Turismo, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de TAPES, saiu com destino à Assembleia Legislativa em Porto Alegre, onde será discutida a obra de duplicação da BR-116. Ao todo, três ônibus de Pelotas, um de Cristal, um da Barra do Ribeiro e um de TAPES, seguem em comboio escoltados pela Polícia Rodoviária Federal até a capital gaúcha, onde será realizada a reunião com início previsto para as 14h. Participarão do encontro o governador do estado José Ivo Sartori, secretários e deputados estaduais do Rio Grande do Sul, além de diversas entidades da região Costa Doce e Sul do estado.